Música 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 E aí galera Conrado falando Eu vou aproveitar que eu to animado nesta noite De sábado que é quando eu estou gravando Esse vídeo, são 7 da noite Eu matei aula Eu sou um péssimo exemplo Ai f*** Get the f*** out Droga Errei De novo Ah, era isso que eu queria matar Vem safado Agora você não quer vir atrás de mim né Droga Não Sai Ai Ah, eu to lascado Eu to em silencio porque eu to muito lascado Ah, eu encontrei o canto Ah 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 Genial Ah 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 Ai ai gordinho maldito Olha que bonitinho Não, não, sério Eu não sei se isso é uma Um cinematográfico É Cara, às vezes a boca mexe tão mal mexida Ela está encaixada na escuridão na parte do mar, mas ela não está morta Al, como você pode saber isso? Eu sei, Barry, eu posso... Al, eu... Não, escuta, eu posso trazer ela de volta, eu posso encontrar ela Há algo especial sobre esse lugar O mar, ela faz algo para os trabalhos de arte criados aqui Isso faz elas virar verdade Mas há um cachorro A presença escuridão, qualquer coisa que seja, torna-la para os seus próprios endos É por isso que tudo isso está acontecendo É usando meu manuscrito para levar tudo Al, eu acredito Isso aconteceu com o Thomas dizendo antes Isso aconteceu com os Andersons Eu acredito em você Não acredito que não, você não é delusional A coisa estranha está caindo, isso é um fato Eu estou em volta, cara, estou com você Os Andersons conheciam sobre isso, mas eles estavam muito longe para me dizer com todas as drogas que eles estavam Mas eles escrevam isso Há um mensagem em algum lugar na área de farm Você só precisa encontrar Olha! Ah, merda! Ah, legal que ele fala cuidado e bate o carro Como assim? Tipo, é a mesma coisa que você estar andando, ver uma pedra, saber que vai tropeçar e falar para você Ah, cuidado! Pô, dá de cara no chão Você avisa para si mesmo que você vai espiar Ah, o gordinho caiu Ele empurrou eu para fora do carro mesmo Ah, o gordinho caiu Ah, o gordinho caiu Ah, o gordinho caiu Barry! Barry! Onde você está, Barry? Oh, cara, você está bem? Jéss, é bom ouvir o seu voz Eu estava tentando sair do carro, mas o chão deu lugar Ah, o que descanso! Não se preocupe, o seu corte é bem Olhe isso, você está bem? Eu acalhei algumas pedras e não conseguiu um descanso Não há como você pode descanso, mas é como uma pílula Ai, ai, ele se ferrou Al, há algo que está se movendo aqui Barry, é um descanso! Use a flair, Barry! Eu não estou vendo nada Barry, você está bem? Eu estou bem, Al! Eu estou ótimo! Eu acho que você nunca tinha falado com alguém de Nova York antes, hein? Ah, meu Deus E eu aqui, sem arma Estou lascado Está na pica do saci Beleza! Eu dou um jeito de chegar lá Você está bem? Al, eu não estou ficando aqui É suicídio! Eu vou para a farm Eu vou para a frente e Ah, ele está ali Por que... Por que... Por que ele... Está carregando cartaz? Por que ele está carregando cartaz? Beleza, eu tenho que alcançar o gordinho Pô, que isso? Ah, uma tauba Um pedaço de madeira! Corre! Será que numa situação dessa você consegue ficar bem, Alan? Não, olha só! Nem assim... Olhe! Okamolhe! Nem numa situação de perigo dessa ele consegue correr sem perder o fôlego Esse Alan é muito sedentário Shit! Fuck! Tem que ter alguma coisa aqui... Oh! Ai! Fuck! Um tijolo assassino Ai! Diacho! Ai! Lanterna! Ninguém! Ok! Beleza! Vou ficar aqui! Hum! Eita nui! Eita nui! Tá! Tem um papel aqui! Papel inutou! Eu nunca li nenhum manuscrito! Todo mundo fala que eu devia ler Porque conta o que vai acontecer Vai contar o que que... O que que vai me atacar Mas eu sou burro, galera! Entendam isso! Burro e preguiçoso ainda por cima Uh! Café! Meu Deus! Tem uma... Um carrinho de mão vindo pra cima de mim Ah! Au! Vai! Alan maldito! Pega o café! Ai! Não! Tudo isso por causa do café! Ah! Não! É por causa de objetos que estão me acertando! Ai! Não! Não! Se esconde atrás das predas! As predas! Madre de ela! Eu não falo espanhol, mas tudo bem Posso tentar de vez em quando AH! E AGORA! Eu já tenho que ir Levei um susto com esse arbusto Um susto com o arbusto Até rimou Beleza Eu tenho que colocar o poste na posição E agora? Eu tenho que acender o poste Cadê a lampadinha? Ai, travou Queda de quadros Eu odeio quando dá queda de quadros Temos que subir Pra ligar a lampadinha Nossa, eu sou triatleta Não, eu tô do lado do gerador Mas eu sou um gênio mesmo Dois, três Explodiu o portão Olha só que beleza Será que tem alguma coisa pra cá? O tem Morte E agora? Nossa, as plantas atravessam as tábuas Isso é um cenário bem feito Uou E agora eu atravesso o portão Estou na grande Pelo menos eu tenho uma lanterna Eu posso confiar em mim mesmo Eu posso confiar em mim mesmo, não posso? Não Ai Viu? Não dá pra confiar nem em mim mesmo E eu não tenho baterias Só que os três fatos Acredirem o seu coração Droga Sai 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 Sai, bicho Minha lanterna Ah, fã Au Tá, não tem jeito Eu vou ter que correr Mesmo Não Um grandão Tá, acho que eu tinha que ter corrido Naquele bagulho lá E ligado Mas não deu Ai, ai Viu Vamos lá E lá vamos nós Vai , vai , vai 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 aah! son of a bitch! sai! get the fuck out son of- aaaah ali tinha uma bateria aai aaaah Aflalto Se eu morrer de novo, eu vou tentar ir ser lanterna. Vamos ver o que acontece. Vamo lá. Bundão. Não consegue nem ligar a porca ali do motor rápido o suficiente. Vai. Ah, filha da puta! Sai! Ah, que raiva! Não tem como, cara. As vezes o possível pode ser... Verdade, vamo tentar ir sem lanterna. Nossa, dá pra ir sem lanterna. Que bosta. Ai, vai, caramba. Vai, 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 vai. Eu não acredito nisso. Porra! Não tem como eu passar dessa parte. Eu desisto. Não tem como, cara. O que eu tenho que fazer aqui? Eu vou começar a chorar. Não, mas sério. Não tem como passar. Eles jogam essas merdas em mim. Eu não tenho como ativar esse motor a tempo. Eu acho que... Não tem como ativar isso. Não tem como ativar esse motor a tempo. Eu não tenho como ativar esse motor. Não tem como ativar esse motor. Eu não me engano, não tem como ativar esse motor. Ai, Alan, eu te odeio. Pelo amor de Deus! Um... Dois... Filho da puta! Maldito! Vai! Vai, Alan! Hã? 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 Tão com medinho agora, é? Tão com medinho agora, é? Hã? Quem é o macho aqui? Ai, ai, acho que eu vou acabar esse vídeo aqui, deixa eu ver quanto tempo já deu. Bom, é isso aí, não deu nem 15 minutos, mas eu vou acabar com esse vídeo aqui. A gente se vê na próxima galera, hein? Falou! Tchau! 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 Tchau!